E o sorteio mensal do mês de maio serão de 2 Alps Fade mais 5 Facas Fade apenas para quem depositar neste mês de maio no CSGO.net usando o cupom SORTE. A cada dólar que você depositar é uma chance de ganhar. Lembrando que todos os seus depósitos te dão 40% de bônus no depósito usando o cupom SORTE. Este sorteio está avaliado em mais de 55 mil reais. Porra, participe agora mesmo, link na descrição. Salve! Salve, rapaziada, para quem não me conhece, eu sou o Saulo Imanos. Venho aqui falar para vocês de uma coisa que movimentou o mercado de skins de CS bastante hoje. Há 5 horas atrás, saiu na HLTV que a Copenhagen Flames declarou falência. Ou seja, Copenhagen Flames não existe mais. Só para vocês terem uma noção, o adesivo da Copenhagen Flames já era um adesivo muito valorizado. O adesivo da Copenhagen Flames já valia 60 reais. Então já era um adesivo muito valorizado. Então hoje, de 60 reais, teve um pico a 140 reais e agora deu uma normalizada a 100 reais. Então é um adesivo que tem uma proporção de valorização que eu acho que é boa. Por quê? Porque é um adesivo bonito, combina com algumas skins para fazer craft. Aí você me pergunta, pô Saulo, esse seria o novo iBuyPower? Não seria um novo iBuyPower porque nunca mais vai acontecer uma valorização tão grotesca como um iBuyPower. Porque antigamente não tinham tantas pessoas comprando adesivos e cápsulas de adesivos e tipo abrindo cápsulas. Então se existiam, sei lá, X adesivos iBuyPower até o momento que parou de vender as cápsulas. Hoje existe mil, dois mil, três mil X. Esse adesivo não vai chegar ao valor de um iBuyPower nunca. Mas, conforme as cápsulas desse adesivo forem sendo abertas em um longo período de tempo, creio eu que ele vai ter uma valorização boa. E tipo, se hoje de 60 reais saiu para 150 e agora ele normalizou aqui na casa do 100, temos algo aqui. Termo, em um longo período de tempo, é bom ficar de olho nesse adesivo. Esse adesivo aqui, muita gente faz craft em Desert Eagle Blaze, em Skins Blaze, em Skins Amarelas. É um adesivo muito bonito. Eu não sou bobo nem nada, eu vou atrás dele. Taulinho, não quero investir nesse adesivo. Quero investir de outra maneira. Como você me recomenda? Vou abrir aqui o CSGO Stash. E vamos ver aqui, ó. Copenhagen Flames. Taulinho, em que cápsula que ele dropa? Nessa capa. Essa cápsula está custando 30 reais na Steam. Só nessa notícia que teve da Copenhagen Flames, essa cápsula saiu de 25 reais para 30. Existe um mundo dessa cápsula cair de preço? Talvez ela normalize. Mas a tendência das cápsulas é sempre uma crescente. Porque conforme a galera vai abrindo as cápsulas, vai tendo uma escassez e uma hora acaba. Por exemplo, aqui vocês podem ver que tem 153 mil encomendas para 3 mil, 2.300 ofertas. Então é uma cápsula que a galera procura. Aqui, então, é um investimento conservador. Primeiramente, eu vou vir aqui no CSGO.net. Eu vou ganhar alguma skin aqui no CSGO.net. A gente vai comprar essas cápsulas para ir atrás do Copenhagen Flames. Porém, eu não vou abrir todas as cápsulas. Eu vou tentar ganhar alguma skin, vou comprar algumas. Vou deixar alguma dessas cápsulas guardadas, que eu vejo essa cápsula como uma tendência de valorização boa. Lembrando, quem quiser depositar aqui no CSGO.net, deposite utilizando o cupom Sorte. Ele te dá 40% de bônus no depósito. Estou com 2 mil dólares e 2 mil bônus. Aqui, agora, eu vou gastar esses meus bônus points. Eu vou gastar os bônus points em uma caixa que eu gosto bastante, que é a Operations. Ela custa 33 bônus points. É um investimento de risco, mas vale a pena. Eu não considero investimento em cápsula um investimento de risco, velho. Eu considero um dos investimentos mais safes que tem, inclusive. Eu considero um dos investimentos mais safes que tem. Tem algum motivo do porquê subiu? Subiu porque a Copenhagen Flames declarou falência. Acabou a organização, ó. God, God, God. Muito God, ó. Não é free porque você tem que abrir as caixas, mas não... Não gasta saldo também. Não gasta saldo, né? Tá dando God, tá dando God. Ui, ai! E é um investimento que eu vou fazer sem tirar direto do meu bolso pra Steam, né? Eu vou tentar forrar aqui no CSGO.net. Com o meu lucro aqui no CSGO.net, eu vou jogar pra um investimento. Então, tipo, eu já vou tá no lucro e vou tá investindo no lucro. Pegou a visão? Aí esque... Ô, faquinha! 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 É navaja? É navaja, mas é faquinha. 250 dólares. Eu vou manter essa faca, pegar alguma faca do valor ali semelhante dela, que provavelmente essa navaja Doppler não vai ter. E aí eu já vou lá pra dentro do CS. Vou abrir parte das cápsulas e vou guardar a outra parte das cápsulas como investimento. Eu já tô investindo um pouquinho em cápsulas, inclusive. E vamos pegar essa capil injector, que ela não tá disponível no momento. A gente tem que pegar alguma skin que tem uma liquidez boa. M4 Printstream. Tem uma liquidez maravilhosa. Vou pegar M4 Printstream pra gente vender no mercado da Steam. Aí a gente vai pegar a navaja também. Vamos só esperar a Printstream chegar, a gente já vende e pega a navaja. Deixa eu já ver por quanto que eu vou conseguir vender ela. 573, tá? A gente vai perder 100 reais só pra vender ela rápido. Agora a gente vai solicitar essa faca. Essa faca não está disponível. Eu vou solicitar o quê? Pra vender rápido a Caution, né, clã? A Caution, creio eu, que tem uma liquidez muito boa. Aí, 1.238 reais. Vamos ver por quanto que tem encomenda? 1.000. Ui. Então a gente vai ter aí papo de 1.500 reais. Essa daqui eu vou vender pelo preço de encomenda mesmo. 1.378 reais. Como investimento, eu vou guardar 30 cápsulas e vou abrir o restante. Vou abrir 14. Eu vou abrir 14 cápsulas. A gente ganhou isso daqui em lucro aqui no CS no Net. Então, maravilha, velho. E a gente tem 3 dúvidas. CSigol.net cupom só de 40% de bônus no seu depósito. Eu já vou fazer agora. Eu recomendo que vocês façam pra não ficar com vontade de abrir as cápsulas de investimento. O que eu recomendo que você faça? Coloca dentro de um baú aleatório que tu vai perder de vista. Esse baú aqui, ó. Catovido M1511. Perde de vista eles, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou guardar. Perde de vista essas cápsulas, irmão. Perde de vista. Deixa elas trancafiadas dentro do container. O que a gente quer? A gente quer daqui que vale a pena os adesivos dourados. Os adesivos dourados é good pra caramba. A gente quer o Copenhagen Flames Brilhante, que tá valendo o Brilhante. O Dourado tá 345. O Brilhante tá 63, já vale a pena. Dobra. E o Holográfico tá 100. O que a gente quer também? A Ilú a gente quer também, né, velho? A Ilú, o Brilhante é 120. O Dourado é 735. O Holográfico é 157. Nessa cápsula tem alguns adesivos muito bons. Primeira. Copenhagen, Copenhagen. Não, esse não tá bom. Tá bom. Porra, não era esse Copenhagen, né? Era o outro. Era o outro Copenhagen, pô. Bora. Copenhagen, 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 Copenhagen. Não. Adesivo da Face é bonito, é bonito. Mas, porra, para de vir adesivo simples, velho. Vem os adesivos aqui, ó. Holográfico, pô. Ai, bora. Passou um dourado, mas era da PGL. Para de vir os itens azuis. Já veio dois. Dois, Copenhagen. Não vale a... O investimento é você guardar as cápsulas, né? Abrir essa merda! Ai, de novo o Copenhagen, velho! Vem o Olo, velho! Vem o Olo! Passou um dourado. Não foi o da Tylook que passou, não, né, clã? Ah! Porra. Ah, velho. Se o CS Gonete deu para nós, a Valve está tirando agora. Porra, só vai vir adesivo simples mesmo? Copenhagen, 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 Copenhagen. Não! Godicente não, velho! Pagou, pagou a cápsula. Tá bom. Não, hein, Tropique, não. Copenhagen, Olo! Copenhagen, Olo! Ou dourado, né? Taylu! Foda-se, agora eu vou ser guloso mesmo. Taylu dourado! Taylu! Pá! Não! Copenhagen dourado, velho! Não! Mano, na moral, não dá certo abrir só 14, né, velho? Vamos tirar mais 6 para abrir 20, redondinho. 20. Meu Deus, de novo, saiu no dourado da Copenhagen, mano. Ah, mano, não vai vir é porra nenhuma. Olha o Shark. Copenhagen, 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 o dourado. Uma unidade de armazenamento. Já era aí, ó. Guarda tudo. O investimento a gente fez, sobraram ali... A gente comprou 34, abriu 20. Não, a gente abriu... A gente comprou 44, abriu 20. Tem 24 cápsulas guardadas de investimento. Na abertura deu muito abalo. Na abertura deu muito abalo. Mas... Vamos deixar guardado. E, tipo, não apavora se, tipo, na hora que acabar essa venda, as cápsulas estiverem um pouco mais baratas no mercado. Às vezes acontece. Pensa no longo termo. É... Um ano depois, você vai ter profit. E, tipo, até hoje, em todos os majors que eles deram esse desconto, não teve hedging nenhum. Não deu prejuízo para ninguém que fez esse tipo de investimento. É só guardar a cápsula. É risco zero. Você não precisa abrir a cápsula. E, tipo, até hoje, em todos os majors que eles deram esse tipo de investimento.